A semana começa com a pauta do plenário trancada por três medidas provisórias. A MP 618 libera cerca de 15 bilhões de reais para a Valec, empresa pública responsável pela construção e exploração de ferrovias, e 15 bilhões de reais para o BNDES. Outra MP a 624 também libera recursos, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, para os municípios investirem em transporte público. E a 619 trata da ampliação da capacidade de armazenagem de grãos no país, mas foram incluídos outros assuntos, como perdão de dívidas das Santas Casas. Se essas MPs forem aprovadas e a pauta for destrancada, os senadores podem votar um projeto de decreto legislativo aprovado pela CCJ na última quarta-feira, que acaba, que anula a decisão do TSE que alterou a composição da Câmara dos Deputados. A PEC que acaba com o voto secreto em todas as decisões do legislativo também pode entrar na pauta. Os senadores já fizeram três das cinco sessões legislativas para discussão da matéria. Obrigado. Obrigado.